Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pãozinho de leite em pó com apenas três ingredientes. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de dois ovos, de oito a dez colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho a minha assadeira, eu untei ela com margarina. Então aqui na minha tigela eu vou colocar os ovos e vou mexer com o fuê. Vou acrescentar o fermento em pó, vocês vão se surpreender com esse pãozinho pessoal, ele é maravilhoso. E aos poucos eu vou colocar o leite em pó. Mexe bem. Eu usei certinho oito colheres de sopa de leite em pó, mas se vocês precisarem colocar mais, pode colocar, não tem problema. Ela fica assim, uma massa bem pegajosa. Vou passar um pouquinho de margarina aqui na minha mão. Vou pegar um pouquinho da massa. Aí o tamanho do pãozinho é do gosto de vocês. Faz uma bolinha e coloca aqui na assadeira. Mais uma. Deixa sempre um espaço entre elas porque esse pãozinho vai crescer. Ah, Nani, eu quero dobrar a receita. Quero fazer, mas pode dobrar a receita, não tem problema. Para aquelas pessoas que não podem comer glúten, esse pãozinho fica maravilhoso. Prontinho, renderam nove pãezinhos. Agora aqui por cima eu vou jogar um pouquinho de leite em pó. Agora é só levar em forno pré-aquecido 180 graus de 15 a 20 minutos ou até ele ficar levemente dourado. Assim que nossos pãezinhos estiverem assados, eu volto aqui com vocês. Nossos pãezinhos já assaram, olha que lindo que ele fica. Acabei de tirar ele do forno, está quentinho. Olha a maciez desse pãozinho. Agora eu vou cortar um para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar aqui para vocês verem. Olha a maciez desse pãozinho. Olha isso pessoal, que delícia. Hummm. E agora aquele momento que eu adoro. Vamos ver. Hummm. Pessoal, que delícia. Façam esse pãozinho que vocês vão adorar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos. E eu vou ficar aqui ó, me deliciando. Tchau. Tchau! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma